Bom, vamos pegar aqui como calcular os dias de status por ordem do ID de produto. No caso seria a ordem de compra ou qualquer sequência que você tenha aí na sua base. Tenho aqui uma tabela simples com dois produtos. Seria o produto, duas ordens de entrega, duas ordens de compra. Seria o produto ID, eu tenho o 1 e o 2. Eles têm os status e tem a data que cada fato aconteceu. O que acontece? Eu preciso calcular quantos foram os dias que o produto em si ficou parado em um determinado status. Quais são os dias que o produto ficou parado em um determinado status. Como é que eu faço isso? Bom, eu tenho aqui a minha carga da tabela, então eu vou chamar ela de tabela fato-temp. Então, essa aqui é a minha tabela fato-temp. E o que eu tenho que fazer com essa tabela? Eu preciso ordenar ela primeiro, minha ordem prioritária vai ser por ordem de produto ID. E depois, minha segunda ordem vai ser por data. Com isso, eu consigo pegar a data do evento posterior e calcular a diferença na data do evento anterior. Tá bom? Então, vamos lá como é que a gente faz isso. Aqui eu vou dar a fato convencional, né? Vou chamar ela de fato. Vou dar aqui o load. E vou colocar aqui as informações da tabela. Vou trazer exatamente as mesmas informações da tabela convencional. Porém, eu vou ter o cálculo a mais que são os dias, né? Então, eu vou chamar aqui, ó. Dias status. São os dias que ficou parado em um determinado status, tá? Vou colocar aqui o 1, só para ele não me dar erro. Vou colocar aqui, ó. Resident, fato-temp. E depois disso, eu posso dropar a fato-temp. Eu não vou precisar mais da fato-temp. Drop table. Fato-temp. Ok. Qual que vai ser a lógica aqui nesse meu dias de status, tá? Eu vou estar utilizando a ordenação. Então, aqui depois do resident, eu vou dar o order. Vou colocar order by. Vou colocar por produto ID. Que é a minha principal ordem. E a minha ordem de data decrescente. Tá? Eu vou estar analisando sempre o último status que aconteceu para poder pegar a linha anterior. Bom. Então, eu vou fazer aqui, ó. Se, né? If. Vamos colocar aqui. Se. O pick. Vamos colocar aqui o pick. Aí, aqui a gente define as informações do pick, tá? O field name, a table e o número da linha. Bom. Se o pick da fato. Da tabela fato, que eu estou carregando agora. Do produto ID. E a linha eu vou querer menos 1. Que é a última linha carregada do meu pick. Tá? Que é a última linha que eu carreguei na tabela. Bom. Se o produto ID da minha tabela produto, né? Da minha tabela fato aqui. For exatamente. Se a linha anterior for exatamente a linha que está sendo carregada neste momento. Se a linha do produto anterior for exatamente a linha que está sendo carregada neste momento. Então, o cálculo que eu quero que ele faça. Vou colocar aqui. O cálculo que eu quero que ele faça é. Pega para mim a data da linha anterior. Ele vai pegar para mim a data da linha anterior. E vai descontar a data atual. Tá? Porque no caso do produto igual, eu sei que ele mudou de status. Tá? Então, ele vai pegar a data da linha atual. Menos a data do último status. Que é a data com o valor maior, né? Que vai subir primeiro nessa tabela. Tá? Isso aqui vai ser a diferença de dias. no caso aí da diferença de produtos de linha. Tudo bem? Se não, se o PICAD, né? Se o produto, ele não for igual ao da linha anterior. Significa que é o status que está rolando atualmente. Então, qual é o cálculo que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o TODAY. Que seria o dia de hoje. Ou o dia de hoje menos um. Por exemplo. O dia de hoje menos um. Menos a data. Aí, é os dias que o produto, ele está parado naquele status. Tá bom? Desse jeito aqui, a gente já consegue calcular o dia de status de um determinado, de uma determinada linha de produto. Tá bom? Supondo que eu tenho um status, né? Por linha. E essa linha, ela acompanha a evolução da entrega do produto. Tá bom? Então, vamos carregar os dados. E vamos trazer o resultado em uma tabela. Bom, conferindo os status aqui, ó. A gente tem o ID, né? De cada produto. E os dias que ele ficou parado em um determinado status. O preparando, por exemplo, ele ficou nove dias parado. Certo? Que é a diferença do dia 1 para o dia 10. Ele ficou nove dias parado. Dia 1 para o dia 10 do mesmo mês. Depois do status 1, né? Que é o carregando para o transporte. Ele ficou 22 dias. Ou seja, essa mercadoria ficou 22 dias carregando. Tá? Até passar para o status de transporte. Aí, do status de transporte, ele passou para quatro dias, né? De transporte para o status concluído. E ele já está há 324 dias no estado concluído. Nesse caso aqui, já fechou a operação. Tudo bem? Aqui, no meu produto 2, ó. Eu tenho do preparando para o carregado. Carregando, ele ficou 14 dias, né? E no carregando, ele ainda está vigente, né? Ele não tem o concluído, né? Ainda não encerrou essa operação. Então, ele está há 102 dias no status carregando e aguardando aí novas atualizações. Tá bom? Desse jeito aqui que você consegue calcular aí os status, né? Os dias parados dos seus produtos ID, tá? Espero ter esclarecido essa dúvida. A gente continua se falando lá no grupo de alunos da Yoshida Click. Tá bom? Desejo a vocês muito sucesso. Até o próximo vídeo. Valeu!